Nesse vídeo, a gente vai resolver uma questão que caiu num concurso para que ninguém zerasse a prova. Então, pausa, tenta fazer, e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá. Homem está para M-E-M-O-H, assim como mulher está para... E aí temos algumas alternativas aqui com letras embaralhadas. Bom, se homem está para essa palavra, mulher está para qual dessas palavras? Pensa comigo, filhão. Homem, lido da direita para a esquerda, fica como? M-E-M-O-H, exatamente igual está aqui. Então, mulher, que é o que a questão quer que a gente resolva, eu vou ter que ler da direita para a esquerda também. Então, R-E-H-L-U-M. Em que alternativa tem isso? Aqui, letra A. R-E-H-L-U-M. Resposta. Rápido. Se você não entendeu ou não concordou, fala aí comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever, se não for inscrito, e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica comigo, bicho.